Fala galerinha, beleza? O vídeo de hoje a gente vai ensinar como pintar escapamento de moto naquele modelo que não desbota, que a durabilidade é bem maior. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo, assim como nós, já sofreu bastante com pinturas de escapamento. A gente já tentou vários tipos de spray, nada continuou, mas hoje a gente conseguiu descobrir a melhor maneira de pintar escapamento e a gente vai ensinar para vocês. Então, vamos ao vídeo. Depois do escapamento limpinho, lixado, a gente vai para o primeiro passo. Gente, como vocês estão vendo aí, esse escapamento já passou por outras mãos e removeram a tinta original por completo. Na nossa oficina, a gente não usa essa técnica. A gente sempre deixa um pouco da pintura original como base também. Mas a gente recebeu assim, vamos usar nosso melhor. O primeiro passo, como eu estava falando, é esse aquecedor. Gente, vocês têm que aquecer o escapamento antes de começar a pintura, pois ele é fundamental para um bom resultado. Procure aí um aquecedor. Se você não tiver o aquecedor, pode utilizar um maçarico. Se não tiver um maçarico, pessoal, coloca bastante tempo no sol. Esse escapamento tem que estar muito, muito quente para que a tinta venha grudar bem direitinho. O segundo passo, pessoal, é aplicar uma base antes da pintura. Essa base também é conhecida como fundo. Ela é muito importante para que a pintura do escapamento não chegue diretamente na tinta preta. Pessoal, o nome dessa tinta é essa aqui, Lazo Rio Complementos. Ela é um fundo, um primer. Ela é super importante, pessoal, para um bom resultado. Não fica um pouquinho mais cara a pintura do escapamento, mas vale muito a pena para o consumidor. Pois a durabilidade é incomparável, pessoal, com esses displays comuns que vocês veem no mercado. Uma dica. Essa curva, por ela receber uma descarga bem maior de aquecimento, é preciso caprichar bastante e aplique uma camada bem generosa desse fundo, tá, pessoal? Depois da aplicação do fundo, é preciso que vocês venham novamente com o aquecedor. Aquece, aquece antes de receber a pintura, pessoal. Esse processo aí é fundamental para um bom resultado. Com o escapamento bem quente, a gente vai para a parte da pintura. Essa pintura, pessoal, eu vou revelar para vocês qual a tinta a gente usa aqui na Avenida Motopezes. Tá vendo aí? Printa a tela, corre lá, compram essa tinta aí. Ela é de ótima qualidade. Vale muito a pena. Ela rende bastante. E o acabamento dela, gente, é quase na tom original. E o segredinho vai ficar para o final, viu? Assista um vídeo. E para quem pensou que o escapamento já dava para o final, eu vou mostrar para o final. Quando para o uso se enganou, gente, tem que vir novamente com o aquecedor antes do segredinho final. Aquece, aquece bastante. Ele precisa estar bem quente. Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha o segredinho aí, pessoal. Acabamento final vai ficar por conta desse queridinho aí. O spray da Vult, ele dá o mesmo tom do escapamento original que sai de fábrica. Tem aquele detalhezinho meio caspento? Então, esse spray tem, pessoal. Então, é muito top, de verdade. Fiquem com o vídeo. A gente vai aplicar aí para vocês verem. Fiquem com o vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal. Dá uma força aí para a gente. Se inscreve, pessoal. E curtam nossos vídeos. Comentem aí. Dá uma força para a gente estar criando conteúdo aqui para vocês. Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.